O projeto surgiu logo na faculdade. Foi um plano de viabilidade financeira que eu fiz para uma linha de envase. Eu entrei na empresa no início para ajudar meu pai. Para falar a verdade, quando eu entrei na empresa eu não tinha intuito nem de ficar aqui. Aí eu senti a necessidade de abrir um negócio para poder ter uma renda. Aí eu abri essa lanchonete em parceria com duas tias minhas. E no começo foi bem rentável, só que logo depois a crise deu uma piorada. Todo tipo de educação é fundamental para você melhorar o desempenho. Não quer dizer que um bom empresário é sempre aquele que tem uma formação superior. Mas é claro que quanto mais educação formal ele tem, mais chance de sucesso ele tem ao empreender. Porque fui vendo, identificando um monte de fatores que poderia melhorar. E a faculdade entrou nesse ponto. Tem toda uma dinâmica dentro do que eles explicam, do que eles ensinam na faculdade. É toda uma dinâmica. Então fica bem mais fácil para colocar tudo em prática. A gente já tinha cervejaria na família. Eu decidi pela engenharia de alimentos. A Fernanda já foi para a área administrativa. Na medida em que você vai tomando conhecimento, aliando isso com a sua prática, você vai formando competência. E a competência ela dá segurança. Porque a competência é o conhecimento aplicado. E muitas vezes a gente vê que na prática se aplica primeiro a intuição e depois vai se buscar formação. Existe gente que está empreendendo muito com a vontade, com a garra e menos com a formação. Quando eu dei o pânico de ter muita coisa errada, essa empresa é minha e eu acho que se não der um jeito ela vai afundar. E aí foi quando eu decidi fazer o curso de gestão administrativa para poder ver o que eu faria para voltar a ter meu negócio do jeito que eu queria. Tem uma frase que eu digo, o melhor lugar para a gente buscar um trabalho novo é no lugar onde a gente está. Todos os meus trabalhos na faculdade eram em cima da cervejaria, em todas as áreas. Marketing, trabalho de economia. E logo que eu comecei a fazer esse trabalho a gente já aplicou na empresa. E eu tive resultado imediato. E com três meses de curso eu já voltei a ter o resultado que eu tinha antes da crise. Você precisa de ação, você precisa de agir para fazer as coisas acontecerem. Então, se educar melhor, investir mais na sua educação é uma forma de agir. Investir em conhecimento de gestão é uma forma de agir. Buscar inovar no seu negócio, fazer um negócio inovador, moderno, é uma forma de agir. Agora, se você ficar esperando a vida passar e aguardando que as condições melhores, a vida vai passar e essas condições melhores não vão acontecer para você. Vão acontecer para alguém que agiu no seu lugar. Vão acontecer para alguém que agiu no seu lugar. Vão acontecer para alguém que agiu no seu lugar.